Se é-se tudo que a antiga musa canta, que outro poesia a prato do dia mais alto se a levanta. Hoje é segunda, 12 de dezembro, até meia-noite. Depois, ninguém investiga mais as formas e as dimensões dos seres matemáticos. A geometria da poesia Sujeito indireto de Paulo Leminski Quem dera eu achasse um jeito de fazer tudo perfeito, Feito a coisa fosse projeto, e tudo já nascesse satisfeito. Quem dera eu visse o outro lado, o lado de lá, lado meio, Onde o triângulo é quadrado e o torto parece direito. Quem dera um ângulo reto, Já começa a ficar cheio de não saber quando eu falto, De ser, mim, indireto sujeito. E da Geométrica Brasília, um poema de Nicolas Berr. Nem tudo que é torto é errado, Veja as pernas do Garrincha e as árvores do Cerrado. E seguindo na geometria da poesia, Esquadros de Adriana Calcanhoto Eu ando pelo mundo, Prestando atenção em cores que eu não sei o nome. Cores de Almodóvar, Cores de Frida Kahlo, Cores. Passeio pelo escuro, Eu presto muita atenção no que meu irmão ouve. Como uma segunda pele, Um calo, Uma casca, Uma cápsula protetora. Eu quero chegar antes, Para sinalizar o estar de cada coisa, Filtrar seus graus. Eu ando pelo mundo, Divertindo gente, Chorando ao telefone, E vendo doer a fome Dos meninos que têm fome. Pela janela do quarto, Pela janela do carro, Pela tela, Pela janela, Quem é ela? Quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado, Remoto controle. Eu ando pelo mundo, E os automóveis correm pra quê? As crianças correm pra onde? Transito entre dois lados de um lado, Eu gosto de opostos, Exponho meu modo, Me mostro, Eu canto pra quem? Pela janela do quarto, Pela janela do carro, Pela janela, Pela tela, Quem é ela? Quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado, Remoto controle. Eu ando pelo mundo, E meus amigos, Cadê? Minha alegria, Meu cansaço, Meu amor, Cadê você? Eu acordei, Não tem ninguém ao lado. E a gente volta na quarta, Com mais um Poesia Prato do dia, Mas essa oferta é por tempo limitado, Porque vem aí, As minhas férias, Até agora, Eu parei pra ir ao médico, A partir da semana que vem, Vou parar, Pra descansar. Tchau, Obrigado.